Esta televisão de tubo estava parada na casa do seu Regis. Ela estragou e estava ocupando espaço. Foi aí que ele entrou em contato com uma empresa especializada em recolhimento e desmonte de lixo eletrônico. O aposentado entende a importância do descarte correto destes objetos. Procurei para não descartar em qualquer lugar, não colocar na rua, nem com muito olho, entendeu? Eu procurei, fiz uma pesquisa e achei uma firma que recolhia isso. Que todo mundo tenha também a consciência que eu tenho, entendeu? O tamanho do eletrônico não é proporcional ao estrago que ele causa no meio ambiente, caso seja descartado da forma errada. Esta bateria de celular, por exemplo, é composta por metais pesados que contaminam o solo e os lençóis freáticos e podem chegar até você. Um relatório feito pela Universidade das Nações Unidas apontou que o Brasil produz 1,5 milhões de toneladas de lixo eletrônico por ano. Nosso país é o maior produtor deste tipo de lixo na América Latina. A pesquisa ainda informou que cada brasileiro gera 7 quilos de lixo eletrônico por ano. Dados que assustam esse gestor ambiental. Esse percentual a cada ano que passa só aumenta. De acordo com que a tecnologia vem evoluindo, os equipamentos vão ficando obsoletos. A gente está vendo essa quantidade enorme de lixo eletrônico sendo produzido. Então a gente faz essa educação ambiental, a gente vem fazendo campanhas para tentar mostrar para a população os perigos do descarte correto do lixo eletrônico. Os benefícios que isso pode trazer você descartando corretamente. Então é toda uma cadeia para a gente fazer a logística reversa funcionar. A reciclagem dos eletrônicos é tão importante quanto o descarte correto. Os materiais, como o plástico, voltam para a indústria e não precisam ser retirados da natureza. Por isso, esta tenda é montada duas vezes por ano. Durante dois dias, a campanha de recolhimento de lixo eletrônico tenta educar e sensibilizar a população. São recursos naturais que não são infinitos, eles são finitos. Então vai chegar uma hora que eles vão acabar. Então a gente está em um processo de extração do planeta muito grande. E ele não está comportando essa carga de consumo que a gente está vivendo ultimamente. Então para construir ou para fazer qualquer tipo de equipamento, você tem que na natureza extrair metais, extrair toda a matéria-prima para você fabricar ele. Então a partir disso você foi lá, destruiu, fabricou. Chegou na mão do cliente, o cliente não dá o descarte correto, você não consegue reciclar, você vai na natureza e extrai de novo. Então essa cadeia tem parado na mão do cliente. Por quê? Porque a pessoa não tem acesso ao descarte correto, ou porque ela não tem informação, ou porque ainda não foi falado sobre o tema. Então por isso que é importante ir criando esse hábito na população, para que tenha toda essa consciência.